Fala família, hoje é o terceiro dia de viagem Estamos saindo aqui em São Succas uma vez da manhã Rodolfo Temos aqui um brother que está viajando de São Paulo até aqui Fala o teu nome aí Meu nome é Eliudo, estou vindo do Grajaú, São Paulo Saí na quarta-feira, dia 16 Estou aqui em Vitória da Conquista E você está fazendo três dias também igual a gente, né? Três dias Três? Três dias, gente E aí, fala uma coisa legal que você falou agora O carro é mais imprevisível que o caminhão, né? É, carro é O carro você tem que ter mais atenção nos carros do que nos caminhões É mais perigoso o carro do que os caminhões O caminhão é de boa, suave E você fez quantas trocas? Três trocas de ódio Três trocas E a galera do Pariciclo que falou de você pra gente? Falou Foi? Tinha um guerreiro de titãzinha viajando em São Paulo Nesse colega falou que ele era maluco Falou assim Cara, você é maluco que saiu daqui de São Paulo Não, cara Tem gente pior Tem uns amigos meus aí doidos que a galera conhece aí Que já foi de Bis até o Ushuaia Teve um outro doido que foi até o Alasca Tem maluco pra tudo Valeu, filho Valeu Boa viagem, viu? Obrigado aí Então pessoal, estamos saindo agora Montando as coisas Estava assistindo ao lado do Lascar do Rich E ele dizendo que a minha Bomba Lion Quebrou Quebrou não, filho Aqui ó Quebrou não Vou botar ainda aqui a partida agora Eita Olha 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 o som do motor Agarulho Segue lá V� Vamos até a próxima Vamos até a próxima Tchau, tchau. Vitória da conquista, pessoal. Passamos a noite aqui. Olha que coisa linda isso aí, cara. Ups. Aqui é bem frio. Inclusive fez mais frio do que lá em Minas. Ó, pulou. Muita gente tem reclamado que tem pulado macho, mas eu ainda não vou dizer isso porque eu tô de bota. Então às vezes é pela posição mesmo do câmbio. Pode tá muito baixo. Então às vezes eu tive que dar um jeitinho aqui pra passar a marcha com essa bota. Eu tive que levantar mais o pedal do câmbio. Eu não vou condenar. Porque deixa eu usar a minha bota normal do dia a dia. Nessa altura do câmbio pra poder dizer pra vocês se pula ou não. Mas por enquanto não tem um parâmetro não. Caraca, olha isso aí, gente. Beijão pra todo mundo de Vitória da Conquista. Aí, ó. Encerração. São 5 e... 5 e 48. Estamos saindo. Vocês viram lá o rapaz lá que tá viajando de Titãzinha? E uma coisa até que eu tinha esquecido de falar pra vocês Que é o seguinte Na estrada O carro é muito mais Perigoso do que caminhão. É muito mais. Porque o carro, você não sabe a atitude dele na estrada. Ele tá ali de boa Você vai ultrapassá-lo E ele vai lá e joga pra cima de você Se o cara não te ver Caminhão você tem que sinalizar Você tem que E ele percebe quando você tá Se você sinalizar direitinho ele vai te ver E ele não vai fazer nenhuma manobra brusca Até porque o caminhão não permite isso Claro que tem um ou outro que faz, né? Mas Olha que lindo Uma acerração aí Estamos entrando na acerração Na neblina E Ele disse que viajou bem Viajou tranquilo Também fez três paradas Igual a gente E ele fez três trocas de óleo Fez até pouco Não, não Fez certo, fez certo Que a gente fez Eu tô aqui com dois mil Trezentos e oitenta e sete Ele fez três Ele fez duas Certinho Mil Mil quilômetros Ele fez uma Saindo de casa E duas Não decorrer da viagem Então Ele fez certo Olha aí Olha aí Que lindo Ah, deixa eu dar um detalhe aqui Tô usando a Tex É Rodolfo pedindo pra eu olhar Tô usando a Tex Sem a proteção de frio Tô de boa, galera Jaqueta É bem confortável É bem confortável Não precisei em momento nenhum Da viagem Usar aquela proteção de frio Tá aqui Ela tá aqui na mala Caso eu sentisse frio, né Pra eu usar Mas eu não sou Friorento, tá Eu sinto muito calor E Agora mesmo Tá bem frio do lado de fora Eu tô de boa Só essa luva aqui Que ela Me deixou com frio Na ponta dos dedos Mas não é Tex É X11 E ela É uma luva Que não é pra viagem, né É uma luva É uma luva de uso urbano Também a gente tem que falar a verdade, né Gente Não é uma luva pra viagem Não é apropriada pra viagem Dá pra viajar Eu tô aqui viajando com ela Mas é uma luva Pra uso urbano E aí eu senti Ontem quando eu cheguei aqui A noite Bateu frio, viu No dedo No corpo Aqui no tronco No torço não No meu tronco não Deixa eu falar também da bota Antes eu deixava essa bota Muito apertada no cano Eu não tava com a manha Dessa bota E aí Eu Eu tava com mania de apertar Achando que deixando mais apertada Ia me dar mais segurança Isso no início do passeio, né Que eu fiz com os meninos Lá pra o rancho da moto Depois eu vi que essa bota Não é assim Você tem que deixar a parte de cima A parte do cano Mais soltinho Pra ficar confortável Não apertado Porque senão você fica Você sente o incômodo E aí eu viajei Esses Mais de dois mil quilômetros Com essa bota da Tex Que é a Adventure V2 Zero incômodo Zero incômodo Zero incômodo E deixei E peguei a manha De deixar o cano Dela Não apertado Mas confortável E o legal é que ela Ela tem um grip bom Principalmente quando eu coloco Aqui na pedaleira Ela me dá um grip bom Tanto no calcanhar Quanto no meio do pé E na ponta Então eu conseguia ter a segurança Dela não sair aqui Da pedaleira Desses três pontos No ponto do calcanhar No ponto do Deixa eu baixar a viseira aqui No ponto do meio do pé E no ponto da ponta do pé Sempre com Com o solado Com o grip Zero dor E capacete GIV Não preciso nem falar O melhor capacete que eu já usei Com esse óculos interno Não dá Ó galera Não dá pra viajar Sem óculos interno É muito complicado Porque você ficar usando óculos Dói a tua orelha Então um óculos interno desse Ele dá o conforto Exatamente como eu fiz agora Baixei a viseira Que o sol tá na cara Tanto o sol assim Nascendo Quanto o pôr do sol É bem complicado Então Eu recomendo Que vocês fazendo viagem Usem Capacete com Óculos interno E esse capacete GIV Ele tem Uma vantagem superior A qualquer outro Que eu usei É o peso Então ele é muito leve Um quilo e meio Capacete escamoteável Eu não usei a parte Escamoteável Porque vocês estão vendo A câmera aqui A câmera ela tá acoplada Pra eu levantar A jugular do capacete Eu tenho que desconectar O microfone Vocês vão ver agora O barulhinho do microfone O microfone tá aqui conectado Bem ventilado Ele tem uma ventilação Aqui em cima Que você Naquele momento De calor extremo A motocicleta em movimento Você sente o fluxo de ar Na tua cabeça E melhora muito Ele não tem várias entradas Na parte de cima Ele tem uma única grande E aí sim Você sente o fluxo Do vento E aí dá um conforto Maravilhoso Ele é bem folgado Tá? Pra quem gosta De usar óculos Ou quem gosta De um capacete mais folgado Eu tô usando também O 61 E ele é bem folgadinho Minha cabeça é 61 Direitinho Ele é bem folgado Bem confortável Não é que ele fica folgadão Ele Ele tá no ajuste certo E vale cada centavo Vocês sabem que O produto Jive Não é barato Esse produto Vocês acham na KM Claro Com desconto pra inscrito Todos esses produtos Na realidade Tanto Jive Capacete Jaqueta Tex A bota E a luva Também Vocês acham lá Na KM Desconto pra inscrito 10 vezes sem juros Aí você escolhe Ó 10 vezes sem juros Ou desconto pra Desconto De inscrito A vista Precisava falar isso Logo no início Pra vocês Saberem da minha opinião Dos produtos Depois eu vou fazer Um review de cada um Mas Precisava fazer Esse relato aqui Em viagem E no frio No frio aqui De Vitória da Conquista E eu tô com essa jaqueta Tex E tô de boa Sem usar a proteção Eu levantei aqui a viseira Tá frio mesmo Galera Uma friaca danada Bom, vamos seguir viagem Parada estratégica Pra comer o pão de queijo Eu pingar Tá indo pra onde, Fih? Esqueceu pra onde é que você tá indo? Esqueceu pra onde ele tá indo? Acabamos de parar aqui Eu não sei nem onde que é isso aqui É depois de Equer Faltam Onde é que é isso aqui, cara? Falei, acabamos de parar aqui Não sei onde é que é aqui Cosme, Eliezer? Não Deixa eu ver aqui Nessa cidade Irajuba Pronto Manjuba Irajuba Seguinte É... A média da... Da... Da mala acabada Já é faixinha A média da mala acabada Tá... Bem-vindo à Bahia 23 Lá em São Paulo Enquanto a gente tava em São Paulo A média era 26 Isso eu... Né? 100 e 110 Chegamos em Minas Começou a cair Aí foi pra 20 e c... 23 Não, 25, desculpa 26 São Paulo 25 Minas Aí depois quando... Começou a piorar A situação E agora nós estamos em incríveis 23 22, 23 Km por litro Em média Bem-vindo à Bahia Esse é o Rodolfo Rodovia Teve uma hora em Minas Chegou de noite Tinha uma praia 28 28 a noite Verdade A noite, né? Tá mais fresco Botou trabalho É mais geladinho É... Estrada porcaria aqui, hein, velho Porcaria Rio Bahia aqui A única coisa que salva é a paisagem Muito linda mesmo Muita montanha Mas olha o piso aqui da 116 tá horrível Muito ruim mesmo Até falei que as estradas estão boas Mas aqui nesse trecho tá muito ruim E um beijo novamente pros caminhoneiros Hein, cara Putz Esses caras são demais, né, velho Demais Esses caras são demais, né Parece que já conhecem a gente Eu não sei Os caras tão se comunicando pro rádio Sei lá, cara Mas Eles já vêm Já abrem logo pra gente E outra coisa legal É que eu tô Atrapassando de quinta, cara Tô nem reduzindo Só quando eu fico atrás do caminhão Esperando A faixa E aí eu reduzo Mas em média Eu tô Quinta marcha, cara Obrigado, Royal Campinas Esse baú aqui é sensacional Tô morrendo de inveja Nath disse que dá pra colocar gelo E o quê? A cerveja dela É mesmo Se botar um gelinho aqui Botar umas comidas Uns queijos Um suco Um refrigerante Dá de boa Que dá pra ir fazer uma farofada na praia Beijo, Nath Beijo, Julinho A Rayabusa é pra ir comprar pão E a Embabomba é pra ir pra praia Fazer farofada E o Royal Winfield Valeu Beijo, pessoal de Campinas Show de bola Ajudou demais Vocês não tem noção Como foi legal Aqui, mostra aí O que a gente botou Quais são os bregués A gente tem Polvilho Água Aqui são Ah, vou aproveitar E vou lubrificar a corrente Aqui tem a capa de chuva Que a gente não precisou usar Aranha Água Tem mais água ali Água, água, água Aqui são os cabos E carregadores Eu agora vou lubrificar a corrente E a máscara Senão o Santinha come ele vivo É, o Santinha briga com ele Não está vazando Não está vazando Bota mais pra baixo Que é a tampa do... Não está vazando Aí não está, gente Nada Ó, aqui eu botei a manta térmica Não precisei usar Nada A gente está a 200km de casa Um pouco mais de 200km Presente também da Royal Enfield Campinas Beijo Obrigado Fernando Wender Obrigado Também presente da Royal Enfield Campinas Pra gente voltar tranquilo Presente de Felipe Cruzatti Trava química Não precisamos usar, viu Cruzatti Não precisou não, viu Enfim Por enquanto não Valeu pessoal Vamos continuar aqui Beijão Boa noite 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 o caminhão de galinha vai tirar foto tá todo cagado mostra o aí bosta minha mão cheia de bosta bosta de galinha o fofo gigante ali ó chegamos aqui ó será que aguentou velho? será que ela é feita de cocô? olha pra quem disse aí que ela paga esse povo de gola aqui ó disse que não era pra rodovia que não aguentava aí ó tem uma gota de óleo velho obrigado valeu velho meu irmão meu irmãozão galera honrado né? é um cara de honra porque ele foi por minha causa eu falei isso no vídeo você foi por minha causa para me proteger me protegeu durante a viagem me protegeu mesmo meu anjo da guarda pessoal e cara de extremo caráter e honra acho que honra velho obrigado valeu galera aí ó lascado chegamos viu pessoal um beijo para vocês aí obrigado obrigado a todo mundo que acompanhou todo mundo que me encontrou aí durante a viagem tirou foto comigo mandou beijo e foi gente viu os lugares mais ou menos imagináveis né velho a gente entrou dentro de minas para abastecer chegou lá dois cara que o chico são lascado valeu pessoal um beijo ó vai ter mais coisa aí valeu até mais obrigado aí e aí a e e e e e Se inscreva no canal